Pousada da Esperança recebe os primeiros moradores de rua. A casa foi abençoada pela Fraternidade São Francisco de Assis há duas semanas e hoje já começa a acolher pessoas carentes. Paulo Júnior acompanhou a chegada dos primeiros grupos. Pousada da Esperança recebeu os primeiros 25 moradores de rua. Mais nova casa de triagem da Associação Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus acolheu o primeiro grupo de carentes vindos do Centro de Serviço Social de São José do Rio Preto, no Noroeste Paulista. Aqui vai ser feita realmente a triagem, lá é só uma abordagem. Aqui nós vamos buscar dados, nós vamos buscar informações familiares. Então aqui junto com a assistente social e com a psicóloga, elas vão fazer novamente essa abordagem a cada indivíduo. Os moradores de rua, assim que chegaram na pousada da Esperança, se hidrataram, receberam shampoo e toalha para tomarem banho. Logo na sequência, passaram pela equipe de assistência social e de psicologia da associação. Os primeiros 25 moradores chegaram juntos, mas cada um deixará a casa no tempo considerado adequado pela equipe especializada. A pousada da Esperança é uma primeira etapa de acolhida. Eles chegam muito sem documentação, sem muita coisa, então a gente vai trabalhar para eles. Uns às vezes fica pouco tempo, que já está pronto para voltar à sociedade, então vai passar, vai para o Cirineu, para lá ele restabelecer, procurar trabalho. Outros a gente vai trabalhar melhor, aquele que quiser ir para a clínica de recuperação, vai para a clínica de recuperação. Os acolhidos, logo no primeiro dia de pousada, receberam do setor de psicologia orientações para manterem o local higienizado e com este visual de integração com a natureza e o criador. Como a limpeza do jardim, organização dos quartos e da capela. Acaba criando neles a responsabilidade de cuidar daquilo que é deles, porque isso aqui não é nosso, não é da fraternidade, é para eles. E também ajuda no processo de recuperação, para quando eles saírem daqui, cuidarem também da casa deles, das pessoas. Cerca de 10 a 15 moradores de rua entrarão por semana na pousada da Esperança, até completar a capacidade inicial da casa em 70 vagas. Cada acolhido, ao completar o ciclo de atendimento na pousada, dará vaga ao próximo. A pousada da Esperança é mantida pela Associação São Francisco, com a Prefeitura de Rio Preto e, principalmente, pelas doações. Esse pessoal precisa de roupa. Eles vêm para cá com muito pouca roupa ou até somente com a roupa do corpo. Então, se você não tiver isso como doação, você vai ter que buscar recursos para comprar roupas. Alimentação, você complementa aquilo que você pode comprar com o seu convênio, você complementa com as doações. Eu estava na rua, morando na rua, estava no uso, entendeu? Droga, álcool. E a minha esperança aqui é uma nova de vida, é uma forma nova de vida, voltar à sociedade de novo. A esperança é mudar de vida, né? Comar o emprego e tocar o barco para frente. Paulo Júnior, para a Rede Vida.